Olá, boa tarde, bem-vindos ao IT Forum Series, nessa segunda edição do nosso bate-papo. Eu converso com o professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente Alves, que já esteve conosco no IT Forum e no IT Forum X. Doutor em administração de empresas, bastante conhecido por suas previsões para o século XXI, para as quais utilizou o método matemático de história humana desde 1500. O modelo também combina duas formas de ver a história, de analisar a história. Ciclos hegemônicos e o ciclo de Kondratchev, que trata de crises cíclicas. Ele também é autor do livro Um Teculo em Quatro Atos, entre vários outros. Acompanhe comigo essa transmissão aqui no nosso estúdio virtual, o co-CEO da Agasus, René Almeida. Professor Paulo Vicente Alves, boa tarde. Boa tarde, René. Boa tarde. Boa tarde, Líntaro. Boa tarde, professor. Obrigado por aceitarem o convite. Professor, antes de eu começar com perguntas, de fato, eu queria que o senhor explicasse para todo mundo que nos assiste, como o senhor faz essas previsões? Como é esse modelo matemático? Como é esse modelo das crises cíclicas? Até para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor todo o decorrer da nossa entrevista aqui. Bom, é um prazer estar com todo mundo aqui. Obrigado pelo convite. O modelo que eu criei, é verdade, é um modelo baseado em outros modelos, modelos de ciclos hegemônicos e modelos de ciclos de Kondratchev, que foram feitos por outros autores, mas hoje, o mais importante para o dia de hoje que eu estou falando aqui, são os ciclos de Kondratchev. Nicolai Kondratchev foi um russo matemático que fez esse modelo já no começo do século XX, e ele entendeu que a história da tecnologia e da economia estavam juntas, através de revoluções tecnológicas que ocorriam a cada 50, 60 anos. Então, ele criou um arcabouço teórico que explica o passado. O que eu fiz no meu modelo é pegar e projetar isso para o futuro, assumir por hipótese que você pode extrapolar isso. E dizer o seguinte, bom, se nós viemos até aqui desta forma, e se a estrutura de causa e filtro inverso continuar mesmo e extrapolar daqui para frente, então, o que eu vou ver? Esse é o modelo. Vou aproveitar aqui para dar uma mostrada um pouquinho nessa nossa lógica, esses ciclos de Kondratchev, como a gente entende eles, lá desde 1770 até mais ou menos a nossa época. Você vê que em cada final do ciclo tem uma grande crise, as guerras napoleônicas, as várias guerras na Europa, na Ásia, que ocorreram até na guerra sul-americana, na guerra do Paraguai, na década de 1870. Aqui eu tenho a Primeira Guerra Mundial, no final do terceiro ciclo. Na década de 60 e 70, eu tenho a Guerra Fria, a Corrida Espacial e as crises do petróleo. Então, matematicamente, você podia prever que haveria uma fase de crise aqui no final. Matematicamente, começaria em 2018. E, de fato, em 2018, você começou a ter sinais muito fortes de que essa crise estava chegando. A guerra comercial anti-China e Estados Unidos, uma série de protestos no mundo inteiro em 2019. A gente não sabia que seria exatamente a Covid-19 que iria ser a chave para essa crise atingir um patamar novo. Mas eu sabia que era possível ver claramente que essa fase que a gente está agora é uma fase de crise. Então, em 2018, é a data de referência, a transição. A gente tem lá a mudança da Constituição Chinesa para permitir o Xi Jinping ser reeleito, a Guerra Comercial dos Estados Unidos. Em 2019, você teve não só o Brexit, se desenvolveu, se acabou mais ou menos agora, como você teve uma série de protestos no mundo inteiro. Destaque aí para os protestos de Hong Kong, mas no mundo inteiro teve protestos. De repente, a gente é acertado pela Covid-19. A epidemia em si não é possível de ser prevista, ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer hora, mas a fase de crise era previsível. Que alguma coisa ia atingir a gente no momento de crise, que a gente estava fragilizado, levando o sistema ao extremo, isso era previsível. Aleatoriamente, veio essa pandemia aí que está desenrolando o processo e acelerando o processo. Estou vendo aí que o auge da crise, matematicamente, entre 2023 e 2026, ele pode adiantar ou não. E você vai começar a acelerar o investimento em tecnologia, por conta dessa lógica que é do ciclo de contrato. Sempre que você tem uma crise, as pessoas começam a acelerar o tipo de investimento. E mudam as coisas. Temos esperados, requerem medidas desesperadas. O inaceitável, o vírgula obrigatório. As pessoas começam fora da caixa. A caixa evapora, você tem que inventar uma nova caixa. Então, resultado, centenas de bilhões de dólares vão para pesquisa e desenvolvimento. Nesse momento, já se começa a falar no meu ponto macho, já se começa a falar investimento do governo e faz aceitar certas políticas que até então eram mal vistas, como a renda mínima universal. Tudo isso vai levar a um processo de mudança que não é totalmente previsível, não é totalmente compreendido e que deve começar a aliviar em algum momento a metade da década. A minha data de referência é hoje, 2024, que é a data prevista, tentativa, para o pouso na Lua de novo com o programa Artemis. A NASA quer levar a primeira mulher para a Lua e batizou, então, o programa com o nome da irmã gêmea do Apolo, Artemis. Então, essa é a data de referência. Não quer dizer que a gente vai pousar em 2024, não quer dizer que em 2024 acabou tudo. É uma referência de que vai haver investimento maciço nos próximos quatro anos em pesquisa e desenvolvimento, vão haver muitas mudanças nos próximos quatro anos. A Covid-19 é o evento disparador, mas ela não acaba aqui, ela vai ter outras situações que vão, inevitavelmente, desenvolver nos próximos anos. Acho que isso é para começar essa história. Falando dessa crise mesmo, que lá em 2014 o senhor já vinha falando para a gente que na década de 2020 teria essa crise, e realmente eu me lembro agora o senhor trazendo a apresentação e dando alguns insights, que existia realmente esse período de transição que o senhor mencionou, mas a crise veio, teve o efeito de surpresa da Covid, que acho que acaba agravando um pouco a situação, porque é um elemento de surpresa, e não é qualquer elemento de surpresa, é um elemento de surpresa com muita força, mas com exceção do Covid, a crise que chega em 2020, ela está mais ou menos dentro do que o senhor previa nos estudos, ou ela veio um pouco diferente? Ela veio um pouco diferente, eu esperava assim, minha data de referência era 2022, dois anos no futuro. A Covid estava dentro dos meus riscos, eu tinha uma lista de 17 riscos potenciais, mas quando você filtrava com probabilidade, a Covid é imprevisível, uma epidemia, uma pandemia imprevisível, então ela não entrava com uma certeza, ela ficava no campo das possibilidades. E continua lá, vai ter outra pandemia, vão ter outros eventos como grandes desastres naturais, como guerras, como ataques terroristas, esses eventos que a gente não consegue prever, eles vão ocorrendo pontualmente. A Covid vem de uma forma muito intensa, e no momento em que o sistema já está fragilizado, o sistema já está conturbado, a Bolsa Americana vinha se batendo recorde, 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 vamos dizer, vai bater recorde até quando? Chegando um momento que dá uma pancada e aí consolida uma queda muito maior do que deveria ser proporcionalmente. A Covid continua a se desenrolar, não tem vacina, a gente não sabe exatamente qual é o impacto de longo prazo dela, tem cenário para tudo quanto é lado, então efetivamente é o ponto da incerteza, é o que a gente chama no modelo VUCA de incerteza, mas pelo menos nesse primeiro momento, é o que a gente chama também de volatilidade, quer dizer, o ambiente muda mais rápido, porque você consegue se adaptar a ele. Então esse é o momento, é uma mistura de volatilidade com incerteza e que a gente tenta traçar cenários para tentar não ser tão pego de surpresa quanto a gente foi pego de surpresa nesse momento. Eu lembro daquele momento. Então caiu em duas semanas uma queda da história dela. Não, foi uma loucura. Ainda só pegando um pouco de carona na questão da onda tecnológica, o senhor falou da questão de Marte e tudo, mas eu lembro do senhor falar que havia uma previsão de impactos de dimensões políticas e econômicas. As dimensões econômicas são um pouco mais claras quando a gente olha o que está acontecendo nesse momento, a gente realmente vê uma corrida por tecnologia, não só para viagem a Marte, mas na biotecnologia, nanotecnologia muito forte, e na tecnologia da informação, obviamente com inteligência artificial e robótica, mas o que a gente pode observar desses dois pilares no momento e qual é o impacto que a onda de tecnologia traria se ele pode ser intensificado com a questão da Covid também? Eu acho que vai ser intensificado, sim. Deixa eu mais uma vez mostrar aqui o meu PowerPoint. Essas são as tecnologias que estão recebendo mais aporte de dinheiro. Isso aqui é o investimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Nesses três blocos, quem já viu minhas palestras já conhece. O bloco verde de fontes de energia e fontes materiais, que inclui tecnologia espacial. O bloco vermelho é o de robótica e inteligência artificial ou indústria 4.0 e transformação digital, se você preferir. E o bloco azul é o de Human Enhancement Technology, que é o que tem mais impacto na saúde, HET, o termo técnico, e que a Covid vai acelerar. Vai acelerar muito fortemente esse bloco azul. Até 2018, o Departamento de Defesa recebia na ordem de 70 a 80 bilhões de dólares. Em 2019, eles já subiram a barra em 20% para 96 bilhões. E agora, para 2020, a meta era 100 bilhões, antes da Covid. Agora, com a Covid, não sei se vai subir, se vai diminuir, provavelmente vai mudar. Mas é um aumento sistemático do investimento em pesquisa e desenvolvimento e eu acho que isso vai acelerar. Por quê? Tempos desesperados requerem medidas esperadas. O que era inaceitável vira obrigatório. Então, o sujeito aceita que tem que fazer certas coisas que ele está viajando. Todo mundo está fazendo agora, por exemplo, o home office, que assim existia, uma resistência grande. Para fazer home office, as coisas estão sendo feitas por teletrabalho cada vez mais. A transformação digital vai ser impactada positivamente no sentido de ser mais rápida e mais intensa. Quem tinha dúvida que você tinha que fazer uma transformação digital, que você tinha que ter uma estratégia digital, agora não tem dúvida. O que era dúvida, o que era resistência, vira obrigação. Legal. Renê, você como executivo e empreendedor, a gente falou de dois pontos aqui muito importantes. Um deles, a questão da crise que pega a economia como um todo, que qualquer empresário fica de cabelo em pé quando ouve a palavra crise, mas tem a questão da onda tecnológica que é onde vocês estão totalmente inseridos. Você tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer em cima do que o professor comentou sobre essa corrida, sobre essa onda de investimento também em tecnologia que vai vir e vai ser intensificada por conta do COVID? Bom, a minha pergunta, professor, era o seguinte, era justamente nesse assunto que o senhor estava falando agora. Eu recebi uma brincadeira, uma anedota que era o seguinte, o que foi que acelerou a transformação digital na sua empresa? Foi o CEO, o CFO, o CIO ou foi a COVID-19? E a resposta era a COVID-19. E nessa esteira, a minha pergunta era como é que o senhor vê que vai ser a mudança social após, digamos assim, um ano quando já esteja solucionada a maior parte da questão sanitária, da crise, se as pessoas vão assumir o home office como uma coisa, se as empresas e as pessoas vão assumir o home office como a nova normal? Ou seja, mesmo quando tiver todo mundo já podendo ir trabalhar, andar na rua, se o home office vai ser uma coisa mais comum do que é hoje? A minha percepção é que depende do setor. Tem setores que vão adotar o home office mais. Talvez isso faça com que as pessoas se preparem em casa para fazer o home office com mais frequência. Ou seja, tem um local específico para fazer o home office preparado para isso, tem um estúdio de gravação mínimo, que ninguém quer fazer um estúdio de gravação em casa. Tem uma câmera um pouco melhor, vou se preparar para isso. eu acho que muita gente vai descobrir que teletrabalho tem vantagens. Tem desvantagens, obviamente, também, mas tem vantagens. Você diminui o custo muito fortemente de deslocamento, o tempo de deslocamento, você consegue curtir mais para a sua família, entendeu? Mas, na compensação, a família também tem que respeitar o espaço da pessoa, estar ali trabalhando, tem uma certa disciplina na família para o home office funcionar de maneira direita. Mas eu acho que vai ter um impulso inevitável. porque muita gente reclamava, dizia, não gosto tanto assim, e vai perceber que funciona. Os dados que a gente tem visto, pesquisa e outras, e também a evidência anedótica, é que, sim, as pessoas estão achando mais fácil do que elas imaginavam que fosse. E, em alguns casos, mais produtivo, porque você não fica perdendo tanto tempo de deslocamento. O tempo perdido de deslocamento é realmente uma coisa muito grave para as organizações. professor e Renê, o pessoal que está acompanhando a gente, eu peço desculpas, teve um problema tecnológico no meu pequeno estúdio aqui em casa, eu entrei num momento providencial, quando vocês falavam da estrutura do home office, se isso ia permanecer, e como as pessoas deveriam se preparar. Eu fiz praticamente um estúdio aqui no meu apartamento, comprei iluminação, comprei tripé, mas deu um probleminha técnico aqui. A gente tem que entender que nesse começo todo mundo fazendo esse tipo de coisa, algumas falhas podem acontecer, seja na transmissão ou nos equipamentos mesmo, então eu peço desculpa a vocês. Na sequência aqui na nossa conversa, eu tinha preparado uma pergunta relacionada à fragilidade que o Brasil tem, porque eu lembro que em 2013 o senhor falava muito sobre a nossa fragilidade no investimento em ciência e educação, mas também tem uma vantagem em ter acesso a esse tipo de estudo que o senhor produz, porque o país consegue se antecipar um pouco as demandas. olhando para o Brasil atual e fazendo uma comparação com o que a gente tinha em 2013, como a gente está fazendo o outro lado dessa crise? Bom, deixa eu botar de novo aqui a... deixa eu colocar de novo as transparências para não estar aparecendo para mim o... o... o share, não acho que tem um lado. O senhor está um pouco melhor do que estava em 2013, mas não muito melhor. Quando você olha os dados de investimento e a questão de... de um cientista explicado antes, o mundo melhorou muito mais. Então, a gente na parte não está tão melhor assim. Avançou, os outros avançaram mais do que a gente. E você vê claramente que existe, assim, de compasso, de investimento, assim, porque o São Brasil dava com pouco dinheiro mesmo, a gente acabou diminuindo investimentos, diminuindo, portando pesquisa, e isso faz com que a gente não tenha fragilidade. Médio, a longo prazo, a gente vai pensar quais são as suas apostas estratégicas. Aquelas dovas tecnologias que eu mostrei para você, a gente não vai conseguir alçar em todas. Quais são as apostas estratégicas que a gente vai ter não no próximo ano, mas nos próximos 50 anos? Se você olhava 50 anos atrás para te caracterizar uma discussão partidária, político-partidária, pensamento de sociedade, a gente avançou muito fortemente em petróleo com a Petrobras, a energia, se você parar a pensar, houve investimentos fortes que resultou positivamente no Brasil, a Embrapa, que gerou o agronegócio, avançou para o agronegócio, e a Embraer, que gerou um mercado particularmente bom para a gente em aérea espacial e em toda uma cadeia. Então, as três apostas. Tem dois outros mercados que eu acho que avançaram muito no Brasil por conta de demanda. A gente não está na frente de tecnologia, a gente não tem as maiores empresas que geram isso, mas a gente como tem um mercado de 200 milhões, sendo que, se você olhar, o eixo Rio-São Paulo tem aí de 60, 80 milhões, dependendo de como você faz a conta, pessoas, o mercado de tecnologia e da informação é um mercado muito desenvolvido no Brasil e o mercado de saúde é um mercado muito desenvolvido no Brasil por conta da demanda. Então, a gente não desenvolve os produtos de conta aqui, mas eles vêm muito rápido para cá e a gente tem acesso relativamente rápido e tem um ecossistema próprio que funciona razoavelmente. Geni e saúde eu acho que vai continuar a mesma história. A gente não vai ser líder, mas a gente vai ser seguidor. Os outros três a gente vai ter que mudar as apostas. acho que energia, petróleo vai cada vez mais ficar secundário. Você tem que pensar em energias alternativas, em particular, solar, energia solar no Brasil. Embrapa, agronegócio, vai ter que migrar para a agroindústria e agregar valor com tecnologia e marca. Primeiro, não tem mais terra. As terras na margem da fronteira agrícola são cada vez piores. Então, não tem mais como expandir a fronteira agrícola. E segundo, você vai ter ainda um espaço para melhorar a produtividade por área, mas isso, também tem limite. Então, como você vai conseguir agregar valor, tecnologia e marca? Transformar goiaba em goiabada. Vender café já torrado e moída e vender café em natura. Eu sempre gosto do exemplo da França. A França vende esse povo, ela estava roubada. Ela vende vim champanhe. Na hora que você agrega valor para tecnologia e marca, você salta em muito valor por quilograma. Você ganha muito valor nessa história. Esse é o caminho natural do Brasil. E a terceira aposta que é da Embraero, ou seja, a gente foi para o mercado aeroespacial com foco no aéreo e o próximo foco vai ter que ser o espacial. Então, as três grandes apostas que a gente teve nos últimos 50 anos vão mudar. Não é de governo, necessariamente, é do próximo governo e acho que esse debate tem que ser tirado de uma discussão política partidária para ser discussão da sociedade. o que a sociedade quer, o que a gente quer ser quando crescer. E se a gente conseguir desvincular essa discussão da discussão política partidária e pensar em desenvolvimento de longo prazo, a gente vai conseguir ter um programa de fato de longo prazo. Senão, a gente vai ficar batendo cabeça porque é o que tem acontecido em discussão política partidária. Eu sei que muitas vezes o Brasil tem um déficit muito grande ainda de pesquisa, principalmente nas áreas chamadas STEM, que eu chamo de STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics. Porque o arte, porque você não faz nada em TI hoje em dia se não tiver arte, se não tiver design, se não tiver coisas que têm envolvimento com a arte e talvez da arte digital. Então, eu cada vez mais acho que o STEAM é mais importante que o STEM, que obviamente existem quatro palavras das cinco em comum, não tem muita diferença. tem uma retomada dos conhecimentos de humanas, mesmo com toda essa tecnologia vindo, com toda a questão da biotecnologia, o de humanas é sempre muito forte. Eu sei que muitas vezes quando a gente olha as previsões que o senhor faz, as pessoas podem achar que são coisas um pouco pessimistas e eu vejo na verdade como realistas. Mas falando ainda do Brasil e da posição que ele se encontra hoje em relação a 2013 e depois de toda essa aula que o senhor nos deu trazendo quais eram as apostas e quais deveriam ser as apostas daqui para frente, porque elas têm de mudar, a sua visão e a sua aposta é mais otimista ou pessimista em relação ao que deve acontecer? Eu sou otimista porque a história mostra que o Brasil muda de fora para dentro. A cada ciclo de contrato o Brasil sofre um impacto externo e ele é obrigado a mudar. A gente não gosta de sair da zona de conforto, a zona de conforto é agradável. Então, se você olha para o final do ciclo de contrato, a guerra napoleônica faz com que o Brasil entre em um processo que eventualmente vai levar à independência dele. Segundo ciclo de contrato, você tem um processo que é chamado de Guerra do Paraguai, ou Guerra da Filipe de Saliança, preferir, que força a libertação dos escravos, a vinda da imigração estrangeira e vai levar eventualmente à república. O terceiro ciclo se é impactado por 29, porque 29 pegam cheio e o Brasil a gente é obrigado a fazer uma mudança estrutural, a uma substituição da oligarquia rural para a oligarquia urbana, a gente acaba avançando mesmo dentro de uma ditadura, que é a ditadura Vargas, para uma maior industrialização do país. No quarto ciclo, a gente tem a quebradeira do Brasil por conta da crise do petróleo, em 73 e 74. O Brasil quebra, o modelo de desenvolvimento não funciona mais, você tem que efetivamente mudar e a gente sai da ditadura para uma democracia aos trancos e barrancos que a gente não conseguiu se organizar muito. Talvez o grande problema é que a gente não se organizou nessa passagem do quarto para o quinto ciclo, e vivem reativamente até. Então, se passaram no mundo para o editor do futuro, o quinto ciclo, a gente está sendo impactado agora por uma grande crise, isso vai forçar a mudança política e econômica do Brasil. O Brasil vai sair mudado, melhorado lá na frente, o limão vai virar uma limonada, mas não vai ser um processo simples, não vai ser um processo indolor, vai ficar a gente pelo caminho, mas a gente sai melhor, como sociedade, como sociedade, a gente sai melhor lá na frente. Aproveitando esse tópico, eu queria aproveitar e perguntar exatamente, vendo a sua projeção aqui, em 2020 ou 2030, que é da perspectiva inicial, o encerramento da era da telemática. Se o senhor pudesse falar, qual seria uma única palavra, um tema que ia definir o próximo ciclo de 40 anos ou de 35 anos? Qual seria esse tema e como as empresas podem se preparar para as mudanças que vão vir de fora para dentro aqui para o Brasil? Se eu tivesse que botar um termo só para essa combinação, que eu diria que é melhoria, melhoria humana, Human Enhanceding Technology. Eu acho que inteligência artificial vai se fundir junto com a inteligência humana para fazer inteligência híbrida, ser parte da melhoria humana, genética, medicina avançada, técnicas de longevidade, tudo isso é melhoria humana. O que fica fora dessa história, desse termo, ainda é a questão da migração espacial e energias alternativas, fontes materiais para a Terra, ou seja, redução muito forte da pegada não só a carbono, mas da pegada ambiental no mundo como um todo. A gente vai mandar para fora do planeta boa parte dessa indústria poluente, mas se eu tivesse que botar um único termo para fazer essa discussão, eu botaria HET, Human Enhanceding Technology. Ou seja, vai ser o fim do humano como a gente está acostumado, e um surgimento de um outro tipo de humano, humano melhorado. E a gente já começou, quase todos nós já temos processo de melhoria como prótese, obturação de dente, óculos, fascina, mas não somos humanos 1.0, somos humanos melhorados, 1.3, 1.4, chega a ser o 2.0. Muito bom, professor. Eu tenho uma pergunta aqui que vem do pessoal que está acompanhando a gente, o nome dele é Alexandre Albuquerque, e ele diz o seguinte, a questão aeroespacial, seria uma aposta aeroespacial para o mundo e não para o Brasil, já que temos um gap de educação e produção de conhecimento muito grande por aqui? Essa discussão que eu tenho tido com várias pessoas, eu acho que o Brasil tem, para você fazer uma corrida espacial, como está começando até agora, diz três coisas, o Brasil só tem uma delas, de muito dinheiro, muita tecnologia e terrenos apropriados para o lançamento, o Brasil só tem os terrenos associados para o lançamento, o Brasil tem uma excelente costa atlântica, como a terra gira na direção do Atlântico, isso permite a gente fazer lançamento de quase toda a costa do Brasil. Hoje, chama muito a atenção a Alcântara, próximo do Equador, mas eu falo cada vez mais, estou tentando convencer várias autoridades, empresas, não sozinho, com outras pessoas, de que o ponto ideal, na verdade, fica no sudeste, fica ali na região de Campos, Jordão, não, perdão, Campos de Goitacazes, onde você fica ali na costa, perto de onde você já tem a base de campos, ela tem uma quina que permite tanto ser lançamento equatorial quanto ser lançamento polar, não tem furacões como em Canaveral, não tem congelamento como em Canaveral, fica perto do eixo Rio-São Paulo, você vai, se desloca de caminhão para lá, você tem que ir de avião quando você vai para Alcântara, então, faria muito mais sentido você fazer um centro de lançamento ali, perto do trópico, como é, na verdade, o local Canaveral também, na medida que a demanda por lançamento for aumentando, o Canaveral não vai dar conta, ele vai precisar de um outro lançamento, então, a minha percepção é que o Rio de Janeiro e o Brasil podem entrar nessa corrida espacial bem, não vão fazer isso sozinhos, tem que fazer em parceria, mas ninguém consegue irá fazer isso sozinho, porque a quantidade de dinheiro é absolutamente fantástica, estamos falando aí de trilhões de dólares, né, então, a possibilidade que a gente, estando bem alinhado, não só com os Estados Unidos, mas com outros caras que podem ser demandantes, do Japão, dos Emirados Árabes, do Schoenstein, do Luxemburgo, Europa como um todo, Coreia do Sul, a gente pode virar um ponto para lançamento interessante, isso atrairia uma cadeia, um ecossistema de alto valor agregado para o Sudeste brasileiro e seria muito bom para todo mundo, né, então, acho que a gente tem a possibilidade de embarcar nessa história, sim, não sozinho. Entendi, tem uma segunda pergunta aqui, é do Felipe Pitirillo, ele diz o seguinte, professor Paulo, no seu livro, o senhor demonstra na transição do quinto para o sexto ciclo hegemônico que os Estados Unidos sairiam da liderança, talvez para a China, o senhor acredita que esse cenário muda e outros países entrariam nessa disputa, como a Alemanha, por exemplo? É, no meu livro, eu coloco cinco candidatos ao próximo à potência hegemônica, mas já na segunda metade do século, a China é um deles, acho que mais não é a China como é hoje, seria uma China ampliada, até por conta de processo de expansão imperialista, essa é a palavra correta, mas eu não acho que a China é o mais provável candidato porque eles têm problemas de outras naturezas, acho que eles têm problemas internos significativos de controle, ele não tem liberdade econômica, nem liberdade intelectual, ele tem falta de comida, tem falta de água, ele não controla os oceanos da Terra, é relativamente fácil no processo de guerra você bloquear a China e eles ficarem sem comida, e esse processo do Covid-19 está criando um mal-estar muito grande para a China, está criando uma má vontade para a China, a China não é a culpada, ela não fez isso de propósito, não acredito em ter um conspiração que eles fizeram isso para enfraquecer o Ocidente, isso é bobagem, mas está pegando mal, as pessoas perguntam, mas veio daí, por que vocês não avisaram o que estava acontecendo, por que vocês agora estão vendendo caro os insumos médicos, vai haver uma aceleração na minha percepção do bring back manufacturing, ou seja, os americanos vão tentar trazer a manufatura do Estado da TAS, em particular da China, de volta para o território americano, já estavam fazendo isso, vai acelerar. um dos que claramente está posto na mesa agora é insumo médico, porque o americano percebeu a vulnerabilidade que ele tinha em termos de insumos médicos e disse, não dá para ficar assim, vamos trazer de volta, vamos subsidiar, vamos dar dinheiro, vamos fazer isso. Se fala claramente no novo plano Marshall, isso já é um termo que está sendo discutido, para ajudar não só os Estados Unidos, quase como o New Deal, mas também a Europa que vai ter que ser reapoiada, e aí nessa história talvez acho que o Brasil pode tentar dizer, estou precisando de ajuda. Professor, você citou um negócio que é muito importante e que eu venho discutindo e tenho lido muitas coisas sobre isso também, discutindo com alguns amigos, alguns pesquisadores, que é essa questão de realmente do ciclo de produção global, que sempre se falou isso. E na verdade, a gente tem quase que um ciclo de montagem global, porque a maior parte da produção de fato, seja de insumo, seja de peça ou produção de grandes equipamentos na parte de tecnologia, não só de medicina também, acaba acontecendo na China que tem vários polos espalhados pelo seu território. A Apple mesmo é um exemplo que já vinha discutindo uma possibilidade de transferir parte da produção para os Estados Unidos, porque quase que 100% fica lá na China e várias outras empresas estão discutindo. De que forma o Brasil, que sofreu uma certa desindustrialização nos últimos anos, pode se aproveitar disso e voltar a produzir não só para o mercado interno, mas também para a questão regional. Depois eu queria ouvir também um posicionamento do René sobre isso, porque tecnologia acaba afetando ele diretamente. O Green Bank Manufacturing quer trazer a indústria da Ásia de volta para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm desvantagens comparativas em alguns setores, quando comparado a México, Brasil, a Argentina e Chile. Então, acho que alguns desses setores vão se beneficiar e se vir para esses outros países. Eu gosto de parafrazer o Trump dizendo é make America's great again, botar o S nessa história. Acho que você vai ter uma reindustrialização do Brasil e se a gente estiver alinhado com os Estados Unidos, se a gente conseguir entrar nessa história do plano marco, que já estão discutindo, a gente se vê, olha só, acho que o Brasil é uma alternativa, a China, a gente pode pegar uma parte, não vai pegar tudo, não adianta querer ser guloso e nem sonhador, a gente vai pegar tudo, mas algumas coisas podem vir para cá, sim. Então, onde a gente tem que ver uma vantagem comparativa, onde a gente conseguir botar de alguma forma vantagens para a gente, aí pode ser que a gente consiga fazer isso. Acho que a gente tem que saber jogar o jogo. A gente, há uns 30, 40 anos, quis fazer tudo sozinho. No Brasil, teve uma estratégia de fazer, vou fazer tudo sozinho, vou ficar fechado, não quero fazer nada com os outros. não pode ser assim, tem que abrir o mercado, tem que conversar, tem que tentar trazer as coisas, tem que dar vantagens, tem que jogar o jogo. Se não souber jogar o jogo, você não vai atrair ninguém para cá. Com certeza. René, qual que é a sua posição, principalmente nessa questão da fabricação de produtos tecnológicos e peças de tecnologia que acabam afetando diretamente o seu mercado? Eu, inclusive, queria aproveitar esse assunto porque a minha dúvida é, eu lembro que o Ian Bremer, da Eurasia, ele falou antes mesmo do Trump ser eleito que ele já via o fim da Pax Americana num futuro próximo. Ele entendia que a eleição do Trump com essa política de não ao globalismo, ou seja, sim ao nacionalismo, sim ao ufanismo, isso ia acelerar esse processo da Pax Americana, ou seja, cada vez mais rápido e até o momento em que os Estados Unidos, por dizer não ao globalismo, ele acaba se enfraquecendo, dando força a essas novas potências como China e Índia. Há uma possibilidade relevante que o Trump seja reeleito agora esse ano, né? Sem querer fazer juízo de valor, a minha dúvida é, caso a gente tenha mais quatro anos de um governo que é contra o globalismo e cair nesse mundo do cada um por si, como é que o Brasil se prepara e se protege como os empresários brasileiros, principalmente no seu projeto de tecnologia, se protegem com o mundo cada vez mais cada um por si? Essa era a minha dúvida. Bom, acho que na verdade você vai ter uma situação de maior protecionismo inevitavelmente. O modelo matemático mostra que estamos agora entrando em um período de 20, 10 anos pelo menos, onde você vai ter maior protecionismo, maior racionalismo, maior xenofobia. Isso é errado. Motivo simples. Isso é um jogo de perda e perda. perda e perda e perda. O fato pelo qual a gente aumentou a globalização nos últimos 500 anos, alguns autores falam em 5 mil anos, que mora um processo ainda maior, é porque existem ganhos de escala e que existem ganhos de produtividade para você fazer especialização. Você melhor nisso, você melhor naquilo, vamos especializar, e a gente gera uma coisa que é melhor do que ser os dois separados. Se todo mundo quiser fazer tudo sozinho, ninguém faz nada direito. todo mundo pato. Então, na hora que você começa a especializar e criar clusters, você começa a criar locais onde você é mais efetivo para fazer alguma coisa e importa o resto, funciona melhor. Ao se afastar disso, vai haver uma queda econômica no mundo inteiro. É um jogo de perda e perda. E aí, vai começar a doer no bolso de todo mundo. Na hora que começar a doer no bolso de todo mundo, as pessoas começam a dizer ou seja, calma, vamos pensar de novo. Só que não adianta, você não convence a pessoa, pode convencer uma ou duas pessoas numa argumentação, na fala, mas a massa tem que sofrer a dor no peito, tem que sofrer a dor no bolso. Entendeu? Tem que perder emprego, tem que ver que globalização era bom. A gente está vendo agora uma massiva desglobalização. O que está acontecendo? Perda para todo mundo. Na hora que você quebra as cadeias, fornecimento globais, os preços começam a subir, porque você tem que comprar do cara que é ineficiente em fazer aquilo ali, ou o preço sobe, você não, mas eu queria o cara que é mais barato. Não tem, não tem porque não está rodando. A cadeia de valor parou. Então, você começa a dizer o seguinte, aquilo era bom mesmo, aquilo ali realmente baixava, os custos aumentavam a qualidade. Então, você começa a descobrir que você não sabia, eu era feliz, não sabia. Então, assim, havia já há muito tempo uma descontentação com a globalização, gente sendo antiglobalista, dizendo que isso era ruim, não sei o quê. Estamos vendo na prática o que é um mundo sem globalização. Vamos continuar vendo durante mais alguns meses, pelo menos. Então, na prática, você vai dizer o seguinte, preste atenção, porque isso aí efetivamente baixava, o preço aumentava a qualidade. porque cada um fazia o que fazia melhor. Claro, as coisas não são absolutamente homogêneas, você tem a briga dos Estados Unidos com a China, tentando trazer clusters de um lado para o outro, a China vai tentar manter os clusters lá dela, mas ela tem lá seus problemas, o Brasil tem suas vantagens e seus problemas também, então, o processo ainda não é um processo pré-definido, você não consegue afirmar categoricamente tudo detalhadamente o que vai acontecer, mas, assim, a crise do Covid ela vai disparar conflitos geopolíticos, ela vai disparar um aumento de investimento em pesquisa e desenvolvimento, ela vai disparar mudanças sociais, ou seja, as quatro variáveis político, econômico, social e tecnológico do PES vão ser alteradas, e o PES lá na frente você vai olhar o impacto do Covid-19 foi o gatilho que disparou essas mudanças. O professor, o senhor falou aí da questão social, e a gente já está caminhando para o final aqui do webcast, mas eu lembro do senhor falar numa apresentação em 2017 sobre destruição criativa, causada pela transformação digital, que nada mais era do que milhares de pessoas perdendo emprego por conta da transformação digital, embora muitas vagas fossem ser criadas, e aí a gente tem o elemento surpresa nesse momento que é o Covid, que também causa um temor muito grande de desemprego, principalmente nas pessoas que precisam fazer isolamento social, e não podem executar suas atividades remotamente, ou seja, não tem a possibilidade do home office. A gente, quando avalia esse cenário de destruição criativa com o efeito surpresa da Covid, são coisas que a gente soma lá na frente ou elas precisam ser avaliadas separadamente? Acho que as duas coisas vão se somar. Acho que você vai ter uma destruição criativa gigantesca, é muito importante que você vai desaparecer. Por robotização e por inteligência artificial, mas também por conta de teletrabalho, porque você não vai acabar de fugir, muitas coisas é melhor fazer remotamente, e você vai forçar as pessoas a repensarem. O que eu mostro do sistema do contrato é que uma forma de capitalismo morre e surge uma outra forma de capitalismo, mas ainda é capitalismo, mas é um outro capitalismo, diferente, supostamente melhor, quer dizer, melhor é um juízo de valor, mas assim, para quem está nessa passagem, ele não é necessariamente melhor. lá na frente, quando você já se acostumou e já organizou, acaba aparecendo melhor, mas assim, no processo de mudança, ele é muito cruel. Por isso que eu sou um defensor e continuo defendendo o que a gente chama de renda mínima universal, acho que você vai ter que chegar a um ponto onde você vai ter que criar um salário básico para todo mundo. A Espanha acabou de fazer isso por conta da crise agora, ou, por exemplo, está indo nessa direção com o Corona Voucher, como está sendo apelidado, aí, é um ambrião de você fazer isso, ou seja, que é de intermediação do Estado. O Estado hoje, ele coleta impostos e ele cesta serviços para as pessoas, ele escolhe quem vai receber os serviços e ele é um intermediário ineficiente, ele perde muito dinheiro nesse processo. Então, na hora que você diz, eu vou fazer um voucher, vou fazer um Bolsa Família, vou fazer um Inverso Bens que encambe, ele diminui essa ineficiência, vou recolher o imposto e o que eu puder, e não dá para fazer tudo também, eu vou dar dinheiro direto para as pessoas. Isso é legal, e outra coisa que eu não me sou a favor e que também está sendo feito pouco, é baixar imposto. Baixar imposto. Essa é a grande discussão, né? É, bem, sim. O Estado tem que ser, ele é necessário, é necessário. Ele é eficiente? Não, ele não é eficiente, ele é eficiente. Então, ele tem que diminuir essa ineficiência que atravanca a sociedade. Agora, o Estado é absolutamente necessário, nesse momento, por exemplo, assim, sem Estado, quebrava todo mundo. Então, o Estado é necessário para garantir segurança nacional, diplomacia, serviços de emergência, como a gente está vendo agora, ele tem que ter um Banco Central para controlar moeda, tem que ter um Estado. E tem que ser forte. Mas ele não precisa fazer tudo. O problema do Estado brasileiro tem que fazer tudo, em todos os lugares, assim, ele acaba sendo ineficiente. Não, é um problema só do Estado brasileiro. O mundo inteiro os Estados são ineficientes. Como é que eu diminuo a ineficiência do Estado mantendo a eficácia dele? Essa é a grande questão. Não é que acabar com o Estado, mas Estado mínimo, isso não funciona. O que funciona é diminuir a ineficiência e se aumentando a eficácia? Essa é a questão central da história. Atuar onde realmente precisa atuar, onde não precisa deixar a indústria. Professor, dá tempo de mais uma pergunta do pessoal que nos acompanha? Eu tenho uma pergunta aqui do Fauzi Dias. Ele diz o seguinte, você acha que o transumanismo é viável para a exploração espacial ou o uso de avatars seria a melhor opção mesmo para a exploração da Lua? Vai ter uma combinação, muito provavelmente. Eu acho que você vai ter... Vou ter que falar com termos meio técnicos, tá? Eu acho que você vai avançar com comunicação quântica e vai permitir fazer avatários mais eficientes para fazer teletrabalho, que é a lógica que a gente está falando aqui. O que é comunicação quântica? Para quem não entendeu o que eu estou falando. Você pega dois átomos e entrelaça eles quânticamente. Então, eles ficam entrelaçados, entengam no original, eles precisam se separar eles, mas continuam se comunicando. Quando você altera o spin de um elétron num deles, ele automaticamente altera o spin de um elétron no outro. não é uma onda de rádio que sai de um e vai para o outro e não é um gasto de energia em A para comunicar com B. É instantâneo. E sem gasto de energia. Porque isso ocorre porque o universo é desse jeito. Ponto final. Não tem o que discutir. A gente não sabe. Se o universo surgido, construído, criado, sabe-se lá qual é a cosmologia que você gosta, ele é deste jeito. Então, isso permite uma comunicação muito eficiente em termos de tempo e de energia. Em avançando, a gente vai conseguir fazer comunicação quântica para teleoperar robôs ou avatares, mecânicos e biomecânicos a grande distância. Hoje, a gente não consegue fazer isso porque tem tempo de retardo. Para se comunicar com a Lua, o tempo de retardo da onda de rádio é um segundo, mas para falar com o MAP é oito minutos. Para falar com o cinturão de asteroides é mais. Pode ser meia hora, quarenta minutos, depende do ponto do cinturão de asteroides. Então, isso não é eficiente. Na medida em que eu conseguir diminuir esse tempo de comunicação e conseguir aumentar processamento e conseguir fazer teletrabalho eficiente, provavelmente vai ser mais fácil você mandar a maior parte do trabalho ser através de avatares mecânicos ou biomecânicos. Você vai entrar aqui numa máquina, num planejamento qualquer na Terra e vai telecomandar ele em Marte, vai telecomandar ele na Lua, vai telecomandar ele de estrangeiro de fazer mineração. mas algumas ações de manutenção, algumas ações de reprogramação vão precisar de seres humanos ainda. Então, muito provavelmente você vai ter seres humanos ainda ainda para esses locais. Esses humanos, no primeiro momento, vão ser seres humanos como nós, mas possivelmente depois sejam seres humanos adaptados, modificados ou até clonados, animais adaptados para fazer isso, porque se morrer um animal que tem um telecomando é menos grave do ponto de vista da ética humana, pelo menos neste momento, do que um ser humano propriamente dito. Mas tudo isso vai bater numa coisa muito clara, ética. O que é aceitável e o que não é aceitável do ponto de vista ético. E ética muda no tempo. O que é ético num momento não é o que é ético num segundo momento. Essa transição se dá primeiro pela negação, se fazer alguma coisa as pessoas negam, até que surge uma crise de uma necessidade muito extrema e as pessoas saem da negação para a discussão. Começa a discutir o que pode e o que não pode. Isso leva a uma nova prática que leva ao terceiro ponto que é a aceitação. E aí surge uma nova ética. Eu tenho diversos exemplos na história de coisas desse tipo. Por exemplo, mais simples talvez seja o de transfusão de sangue. Transfusão de sangue é uma técnica dominada há décadas. mas alguns grupos humanos não aceitam. Ainda hoje. Eles têm uma ética diferente. Eles não estão nem errados nem certos. A ética deles é diferente. Ponto final. Então, para eles isso é errado. Para a gente, para a mafada de pessoas isso é certo. O que mostra é que a ética também não avança linearmente. E ela avança homogeneamente. Então, a tecnologia vai bater na ética humana em vários momentos e ela vai forçar uma mutação dessa ética. Lá na frente sai uma nova ética que não dá para prever qual é. Não foi eu que tenho que dizer qual é a nova ética. Mas eu sei que ela é diferente da ética atual. Perfeito. Isso não é uma entrevista é uma aula, né, Renê? A gente vai caminhar agora por encerramento. Já tomei mais tempo do que eu tinha combinado até com o professor Paulo Vicente Alves. Renê, sua colocação para a gente fechar o nosso papo aqui ou uma pergunta ou uma reflexão final de tudo o que você ouviu aqui do professor. Inclusive me ajudando como entrevistador quando eu caí. Obrigado, Vitor. Também agradeço, professor Paulo. Se eu me permitir uma última pergunta rapidamente. Uma coisa que a gente está vendo é muito por essa questão por exemplo dos impostos, o governo criar muito imposto. As pessoas tentaram fugir cada vez mais disso e acabou criando uma economia que é aquela economia do bico, né, que é o gig economy, né, então é o Uber e isso levou para que as pessoas mudassem um pouco a forma de eles trabalharem, né, então cada vez menos eles querem ter a posse de coisas e eles querem ter o acesso. Eu queria entender um pouquinho se eu puder falar em 30 segundos, um minuto, qual que é a sua visão se isso vai continuar para o médio e longo prazo ou como é que a gente vai ver essa mudança agora na sua visão? Eu acho que você tem duas coisas, uma coisa é a rent economy, que eu seja, o acesso, eu quero alugar o carro, eu não quero ter o carro, eu quero alugar a casa, eu não quero ter a casa, eu quero ter acesso através de um aluguel ou uma assinatura, né, eu não quero ter, comprar os DVDs, comprar a coleção de DVDs em casa que eu faço quase grande texto, eu falo Netflix, né, eu assino o Google Play, uma coisa simples, eu tenho até acesso, não adianta querer ter um monte de carro, hoje eu estou afim de andar um jaguar, eu alugo um jaguar, tem um jaguar para alugar hoje no Brasil, eu não preciso ter um jaguar na minha garagem com um capital imobilizado, isso é rent economy, isso eu acho que vai para frente. agora a economia do bico, né, do gig economy, como a gente fala, essa tem problema com o teletrabalho e tem problema, claramente, com você não se pode se movimentar, né, em momentos de lockdown, até mesmo em momentos de lockdown muito forte agora, você acaba não podendo fazer o bico, né, então isso acaba sendo um problema de renda para muita gente, então acho que isso continua, assim que acabar o lockdown, isso vai passar eventualmente, isso vai voltar aos estados que a gente tinha antes, mas muita gente vai começar a dizer o seguinte, ok, eu tenho um risco aqui, entendi que isso é legal, mas eu tenho um risco disso, então tem que ter, talvez um mercado de seguros, principalmente seguros de perda de renda, talvez aumente, ou as pessoas comecem a pensar que tem que ter um colchão maior do que elas tinham para poder viver não de bico somente, não no limite somente, é claro, isso também depende muito da pessoa, tem gente que vive no limite e vive no limite mesmo, mas assim, pelo menos há uma percepção de risco maior vai existir, e isso provavelmente vai aumentar os preços, o cara vai dizer o seguinte, olha só, eu tenho que cobrar pelo serviço que eu estou fazendo hoje, e pelo risco que eu estou correndo de viver de bico. Entendi, obrigado, mais uma mudança que chega por aí então, professor Paulo Vicente Alves, muito obrigado por ter aceitado, muito obrigado pelo seu tempo, René Almeida, obrigado pelo suporte, obrigado por estar aqui conosco nessa entrevista online, pessoal que nos acompanhou, obrigado para vocês também, um abraço a todo mundo, amanhã no mesmo horário eu converso com o economista Guilherme Lichan, espero por todos vocês, a gente se vê, até mais. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. A gente está com você.